Mais uma Uvas e personalidades e hoje com Everly Costa, porta-bandeira, acompanhada pelo mestre de samba do Sapo aqui de Guaratuba. Everly, uma fera na escola de samba, quem é Everly Costa? Everly Costa é empresária, faz dança do ventre, dança cigana, trabalha 24 horas e ama o que faz. Como é ter essa vivacidade? Qual é o segredo? O segredo é estar como eu estive assim numa situação difícil que tive que fazer cinco cirurgias de coluna, três últimas e aí o médico dizia que você podia ficar tetraplédica. Aí você resolveu vir morar pra Guaratuba há 38 anos e mudar sua vida, aproveitar esse paraíso, a praia, o mar. E daí comecei a fazer dança, porque eu não podia fazer mais nada, musculação, nada. Daí a dança me ajudou. Eu recuperei muito rápido de todas as cirurgias, inclusive eu tenho uma da cervical e tudo foi ótimo. Então o segredo foi a dança, foi ser feliz. É viver na praia? É a motivação? É o ambiente? Acredito que sim. Tem muita paz, tem muita energia na praia. Estávamos a falar nos bastidores, tu tomavas 13 comprimidos? 13 comprimidos. Eu tinha osteopenia, osteoporose, artrite, colesterol, triglicerídeo, então eu tomava remédio para tudo isso. E agora, há uns seis meses eu fui liberada de tudo. Somente dois então? Dois. Pressão e a menopausa que você vai me acompanhar por mais um tempo, se Deus quiser. Há pouco estávamos a dizer em off, houve aqui um pequeno problema, tá? Nós estava a chamar ela, já me esqueci do nome dela outra vez, de Everly, mas eu estava a chamar ela de Greta Garbo, que acho que é mais prática. É a loira platinada, tá? Everly, aqui do Guaratuba. É uma motivação para muita gente, não só de tua idade, e nós estávamos a comentar também nos bastidores, que dá uma forma, és o exemplo para muita gente, independentemente da idade. Geralmente, quando há alguém mais jovem que te tem como exemplo e te encara e diz assim, eu quero ser como tu, como é que tu te sentes? Ah, eu digo, aproveita a vida, faça como eu. Vai à luta, vai dançar, vai escrever, vai contar piada, vai fazer alguma coisa que você goste, alguma coisa que te deixe feliz. Seja feliz, não seja amarga. Contra dogmas, contra situações pré-estipuladas, estávamos a conversar também que há a questão da pessoa se sentir um pouco como se a sociedade a criticasse, como se fosse ridículo. Isso é abaixo, fora dogmas, sem tabus. Tu incentivaste muita gente a quebrar esses tabus também. Com certeza. Como é que tu te sentes nesse posto de quebra de tabus? É como elas mesmo dizem, como o pessoal que me conhece aqui, que eu aqui sou conhecida mais como a Lili, Lili da dança. Porque eu sou rainha da terceira idade, eu sou Miss Guaratuba, eu faço muitos eventos, ajudo, faço, dou também a dança para o pessoal da terceira idade. Agora estou num grupo da ABC Mida, qual eu sou rainha também. Então, o que eu digo assim, eu sou um exemplo para as pessoas mais jovens e para as mais idade que eu. Para ter uma ideia, eu tenho alunas que têm 80 anos. Então, elas fazem, elas dizem, se a Lili faz, eu também vou fazer. Então, elas me admiram e por me admirar é que daí elas querem me acompanhar, querem fazer também. Houve um rejuvenescimento nelas também? Como? O rejuvenescimento, elas... Sim, com certeza. Não conseguiam levantar os braços, agora dão tchau assim, não assim, né? Claro, ajuda muito, nossa, a dança. Qualquer atividade física, como yoga, qualquer atividade que você faça, como caminhar na praia, como entrar no mar, isso te traz a vida, isso é vida. Aumenta a autoestima? Com certeza. O que eu aconselho é que a Evely, Greta Garbo, tenha dado para esta juventude agora que... Ah, está, estamos a enfrentar uma nova realidade, sabes? É assim. E há uma juventude que teve um precalço e agora tem uma nova realidade. mas muitas vezes vos têm como exemplo, nós, vocês passaram, realidades diferentes. Tens recebido pedidos de aconselhamento? Ah, sim, sempre, né? Mas uma coisa que eu acho muito difícil e que não acredito, eu não consigo passar a solução, é a droga, né? Isso é uma coisa que está acabando com a juventude. Mas agora vamos voltar um pouco atrás. Eu queria saber como é que foi a sensação de Evely percorrer a avenida pela primeira vez. Como foi? Nossa! Quando começa... Primeiro que você está com uma roupa linda e maravilhosa. Como eu bordo a minha roupa, então, eu me achei. Só de estar dentro daquela roupa, eu nem imaginava que tinha aquela roda assim de... Na primeira vez foram seis metros, nessa foram oito metros de roda de circunferência. É pesada, tem o esprendor, tem a cabeça. Mas quando você está ali, nossa, você se acha o último biscoito do pacote, sabe? Então você se acha muito bem. Começou aquela bateria, teu coração acelera, você arrepia e diz, é agora, né? Olha, aquela uma hora e meia, você não sente. Ela passa assim, porque é muito extraordinário. Mas esse momento dura um ano para o próximo, correto? Ah, sim, ali aquela uma hora e meia, uma hora e meia. Mas o ano inteiro você vive aquele momento. O ano inteiro você vê as fotos, o ano inteiro você escuta os amigos. Você estava linda, nossa, eu te vi. Então, isso é extraordinário. Para a sua família, você é joia da coroa? Sim, minhas netas, eu tenho uma neta de 19 anos, uma de 9 e minha filha tem 40 anos. Elas me admiram muito. É a joia da coroa. Como é que é ser a joia da coroa? Mimada? Não, nem tanto, porque elas moram em Curitiba e eu aqui, né? Então, eu as mimo mais do que elas a mim. Mas elas curtem, mostram para as amigas, a mais velha para o namorado, né? Lá em Curitiba mesmo, os amigos que eu deixei lá há tantos anos dizem, nossa, você rejuvenesceu, vejo pelas minhas amigas da mesma idade, nossa, elas não estão tão bem, né? Nem aqui e nem aqui. Exatamente, porque não dançam, possivelmente. É, com certeza. Então, isso é uma glória. Agora vamos só dar o último remate, tá? Em Verli, um comum mortal, uma pessoa comum que conhece a Em Verli pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos seus olhos? Ah, eu acho que primeiro é uma inveja, infelizmente. Infelizmente as pessoas te olham assim, invejando. Daí depois eles te conhecem, nossa, como ela é legal, ela não é tudo aquilo. Porque quando você está com aquela roupa chique, quando você está lá desfilando, você parece muito inatingível. Mas depois quando você diz assim, quer tirar foto? Claro, venha tirar foto comigo. Aí eles dizem que você é igual a eles e que você é simples, que você é carinhosa, que você não é aquele espreendor que está lá em cima, não. Você é amável. Qual o livro da sua vida? Viva intensamente todos os momentos de sua vida. Todos. Curta os momentos. Curta os momentos falados por Greta Garbo. Eu comecei a dar uma cantada à senhora, mas é assim, com todo o respeito. Mas toda a gente vai ver, mas é normal, tá? É assim, vamos finalizar aqui. Greta Garbo. Obrigado por terem a dar essa entrevista. És a rainha do Divino também, da Festa do Divino, tá? Venham ver a Greta Garbo. Vai lá estar, tá? Eu vou entregar a coroa. Vai entregar a coroa este ano. Entrego. Quem é que vai ser? Marilyn Monroe? Ah, com certeza. Tem uma mesmo que ela é bem parecida. Sério? Ela ganhou do clube dela, ela ganhou e todo mundo chama ela assim. E eu acredito que este ano vai ser ela a pegar coroa. E eu não tenho bola de cristal, tá? E olha isto. Everly, obrigado por teres vindo ao Uvas Infineiras, tá? Vamos te ver mais vezes, vamos fazer por isso, sem dúvida, tá? E a Greta Garbo. Deus abençoe o seu trabalho. Ó, é assim, é só barulho, é só barulho. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já, já. Bom, e hoje vamos falar de outra personagem histórica, Cardial Richelieu. Cardial Richelieu, como se sabe, pela história dos três muscoteiros, foi um dos mais proeminentes primeiros ministros de França do século XVII. O que é que isso tem a ver com o vinho? Consta que, após uma tentativa de assassinato, ao servir um chá de cidreira para o primeiro-ministro, ele desconfiou e lá está, optou por ter um provador oficial. No caso, não era um provador oficial, e sim, os seus gatos. Desde essa altura, ele optou por servir aos gatos tudo o que era chá, para, exatamente, ter o comprovativo que não seria envenenado. Outra questão com o vinho, crê-se que, no século XVII, foi descoberto, acidentalmente, um Cabernet Sauvignon, em França. E, nesse sentido, seria o Cabernet Sauvignon que o Cardial Richelieu, de alguma forma, o bebia. Outra curiosidade é quando, num jantar com outros convívios, foi decantado um vinho branco e um vinho tinto, no caso Cabernet Sauvignon. Após servirem o vinho branco para ele e ao seu convívio um vinho tinto, ele disse, o convívio disse que, que tal o vinho? E ele pegou no seu copo, do seu convívio, e bebeu do copo dele. Tal era a desconfiança do ilustre Cardial Richelieu. E lá está duas histórias, Cardial Richelieu e Cabernet Sauvignon, acidentalmente descoberto no século XVII. Eis a relação. Mais um episódio, diz mais uma história do vinho. Não percam, então, mais um episódio. E aí E aí E aí Ok, João Cássio foi rápido, uvas e personalidades e venho-vos fazer uma proposta, Norte de Itália, venham connosco uvas e personalidades e a Chameleon Travel Shop aqui para o Norte de Itália, é nesta paisagem que eu vos venho propor, vocês podem acessar através deste carrycode aqui do lado, façam a identificação, vejam o tour e caso acessem ao pacote do Norte de Itália connosco, uvas e personalidades, vocês têm acesso a 5% de desconto no pacote. Nós vamos vos acompanhar numa viagem de cultura, de gastronomia, de vinho e quiçá vocês se encontrem no roteiro normal que as estrelas de Hollywood ou figuras públicas geralmente acessam e têm uma vida, lá está, uma rotina mais ou menos aprazível nesses ambientes que você também pode ter acesso. Venham connosco uvas e personalidades e a Chameleon Travel Shop ao Norte de Itália, não se esqueçam, 5% de desconto através do acesso deste carrycode de uvas e personalidades. Venham daí! Ok, João Castro Farrapa, duvas e personalidades. E hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é uvas e personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do produtor a conteúdo. Produtor a conteúdo que surgiu com esta proposta e eu a desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que é de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência com o nosso networking surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e nomeadamente o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários da mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade, estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma têm resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, e com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que, de alguma forma, é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo. Venham fazer parte do nosso network. Entre em contato através das nossas redes sociais para que, de alguma forma, nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a produtora conteúdo. Como eu digo, nada do que se pode passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa do mecanismo de divulgação. A minha proposta da produtora conteúdo e do vosso personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da produtora conteúdo e, através do vosso personalidades, serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução? Tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta do vosso personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se. Venham fazer parte do vosso personalidades e do produtora conteúdo. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, a Blitz na varanda quer se tornar um ponto de referência para aquele happy hour de sábado e domingo. Então, esse encontro, essa junção, um vinho que combina com a estação ou com o seu paladar, temos o João, que vai dar todas as dicas. Se quer um chocolate, nós temos. Se quer começar com um espetinho, nós temos. Shopping, temos. E música, nós temos. É aqui no Hotel Talilha, Guaratuba. E é assim, tudo isto é o objetivo do networking. Pequenos empresários, médios empresários e lá estão os curiosos que estão aqui a passar para a praia. Venham bem o vinho, venham fazer qualquer coisa, mas principalmente venham muito o Hotel Talilha. Vêm o Vos Impressionidades, vem o Chef Rumi, vem a Camila do Chocolate, correto? É, o Mais Doce. É, o Mais Doce. Vem o Talilha, vem aqui a Patrícia Araújo, está a tomar conta aqui da fera que é o Talilha, em grandes translações. Patrícia, até já, gente. Até. Com o som de fundo de não sei qual é a música, encontrei aqui a... Camila. Camila dos chocolates. Da Alma e Doce. Da Alma e Doce. Da Alma e Doce. A gente já provou, já comprou, já adquiriu e vamos ver o que é que ela harmoniza com o vinho. O que é que tu tens ali para harmonizar com o vinho? Temos barras de chocolate recheado. Hum, só isso. Temos copos da felicidade. Também toca um vinho mais suave. O copo da felicidade é comigo. O chocolate está com ela. Sigam lá as redes sociais dele e vamos ver o que é que nós temos mais por isso. O que é que nós temos hoje para harmonizar com o tinte? Hoje a gente tem um xixu, um tradicionalzinho de xixu com uma farofinha de bacon e um pãozinho de alho artesanal. Vamos puxar o Merlot, o Carmo de Sauvignon ou a Sambuagem. Eu acho que os três cabem muito bem com a carne vermelha, né? Olha os tragos. Tem mais? Música Música Olá, eu sou Nailir Cruz, formando em Biomedicina e hoje eu estou aqui no Uvas e Personalidades com mais uma dica da estética. Hoje nós vamos falar sobre Skin Buster. O Skin Buster é um procedimento estético injetável por meio de ácido hialurônico. Ele hidrata profundamente a pele. E traz resultados muito superiores aos de dermocosméticos, já que atua nas camadas mais profundas da pele. O Skin Buster é aplicado através de injeções na derme, camada intermediária da pele e não na camada mais superficial, ao qual são aplicados os cremes. Contudo, a substância puxa e mantém as moléculas de água ao seu redor e com isso consegue formar um reservatório hídrico de longa duração, promovendo o aumento da espessura, da maciez e do vício da pele. O tratamento com o Skin Buster atua na reestruturação da derme, onde se localizam as fibras elásticas e colágenas da pele, melhorando a qualidade da mesma através de sua ação de hidratação profunda, levando a maior suavidade, elasticidade e firmeza da pele, conferindo, portanto, uma melhora da sua aparência. As aplicações do Skin Buster podem ser feitas em diferentes áreas, como por exemplo, colo, dorso das mãos, pescoço, braço, além do rosto, incluindo os lábios. O Skin Buster é indicado tanto para homens quanto para mulheres, tá? Desde uma pele mais jovem até uma pele mais madura. É indicado para todo tipo de pele, inclusive para quem tem marcas de acne. Para quem procura um rejuvenescimento e uma hidratação profunda, o Skin Buster, ele é super indicado. Inclusive, o Skin Buster é usado antes do butox e da harmonização facial. Assim, traz longevidade no tratamento do butox. E eu sou Nélia Cruz, trazendo mais dicas na área da estética, aqui no Uvas e Personalidades. Você pode estar acompanhando todas essas dicas no canal do Uvas e Personalidades e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok, João Carlos Ferrapa com mais uma história. Hoje vamos falar do rótulo da Quinta do Casalinho, região dos Vinhos Verdes de Portugal. O rótulo chama-se Três Marias, mas tem a ver realmente com as Três Marias. Então estamos a falar das Três Marias. Quinta do Casalinho, Quinta do Casalinho, foi fundada em 1944 e ainda existe. Mas o rótulo tem uma relação direta com o senhorio, com o dono, já estás, com o senhorio e com o produtor que explorava essa Quinta do Casalinho. Lá está, cultivava, etc. Uma das situações que havia foi a questão de homenagear as Três Filhas, que realmente se chamavam Marias. Maria Aurora, Maria Eduarda e Maria Isabel. Três nomes, três Marias, que de alguma forma ele quis relevar e pôr no rótulo como agradar às filhas e lá está, relevar o rótulo produzido na Quinta do Casalinho. Como se vê, há sempre relação direta com os rótulos, com a história e alguma situação caricata da região para relevar esse rótulo. Mas é um dos rótulos mais conhecidos de Vinhos Verdes, da região dos Vinhos Verdes de Portugal. Três Marias de Quinta do Casalinho. Como se vê, havia uma relação direta entre o senhorio e o trabalhador que estava a explorar a Quinta do Casalinho na altura. São pormenores da nossa terrinha, onde de alguma forma nós valorizamos, pormenores e características das regiões onde são feitos determinados rótulos e determinados vinhos. Vejam que nas prateleiras que ainda existe esse rótulo e é um Vinho Verde de destaque da nossa região e de Portugal. Três Marias da Quinta do Casalinho. Estas e outras histórias no YouTube, Uvas e Personalidades, inscrevam-se, é gratuito. Cliquem no sininho e vão lá, têm estas e outras histórias. Não percam o próximo episódio. Cliquem no sininho. 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 Obrigado.